Olá, hoje eu vou te apresentar uma ferramenta extremamente simples, mas com um potencial incrível para a gestão pessoal e para a produtividade também dos nossos alunos. Então, se você quer conhecer essa ferramenta, fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Hoje você vai conhecer comigo o Google Keep, a ferramenta simples de produtividade do Google. Então, como você já deve ter reparado aqui no seu Gmail, há um conjunto de ícones que aparece aqui na nossa lateral direita e temos esse ícone que é o do Google Keep. Ao clicar, ele vai abrir essa possibilidade para nós tirarmos notas. Contudo, eu ainda não vou utilizar essa funcionalidade. Vamos para a aplicação base do Google Keep. No futuro, irei fazer um novo tutorial para que você saiba como interagir com esse atalho do Keep, mas para já vamos à aplicação base. Então, vou fechar e aqui nos nove pontinhos, como de costume, vamos procurar então aqui o nosso Google Keep. Vai abrir e vejam que o meu está completamente limpo. Vamos conhecer rapidamente as principais funcionalidades dessa plataforma. Então, aqui no canto superior esquerdo, nós temos esse botão que ao clicar, ele aumenta ou diminui essa barra lateral esquerda, me permitindo um maior ambiente de trabalho. Vamos deixá-la ativa inicialmente para que você possa acompanhar a função de cada uma dessas possibilidades. Basicamente, nós temos duas opções. Uma opção de notas e uma opção de lembretes. E o que vai diferir uma da outra? As notas servem para eu registrar qualquer informação sem a necessidade de ser lembrado pelo computador ou pelo smartphone. Já o lembrete cumpre essa função, ou seja, são aquelas notas que em determinado momento, dia, hora, eu preciso ser lembrado ou pelo computador ou pelo smartphone. Vamos então ao primeiro exemplo. Então, ao clicar em notas, eu tenho essa barra, essa caixa, onde então eu vou registrar a minha nota. E essa nota pode ser de três tipos. Ela pode ser uma lista, ela pode ser uma nota com desenho ou pode ser uma imagem. Mas eu vou fazer a minha primeira nota escrevendo aqui. Registei minha primeira nota, clico fora e vejam que a nota já está criada. Vamos agora a uma lista. Notem que a medida que eu vou clicando no Enter, ou até mesmo clicando com o mouse, ele então vai me permitindo introduzir outras tarefas. Feito isso, eu vou clicar aqui fora e vejam que eu também já tenho essa nota tipo lista pronta. Vamos agora a nota de desenho. Então, ele vai abrir essa janela e eu aqui posso fazer um desenho, escrever alguma coisa. Enfim, essa é uma função muito parecida com o Jamboard. No entanto, é mais limitada e é específica para o Google Keep. Se você ainda não conhece o Jamboard, eu vou deixar o link aqui em cima para que você conheça também essa aplicação de quadro interativo do Google, que é uma opção bastante interessante, principalmente para as aulas online. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui embaixo, subscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like se gostar desse vídeo, não se esqueça de compartilhar para ajudar outros colegas e faça o seu comentário aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida. Então, vou fazer um desenho, vou voltar e vou clicar fora. Então, tenho essas três possibilidades criadas. Depois de criadas, eu tenho ainda um conjunto de opções, que são, eu posso tornar essa nota um lembrete. Imaginem que eu quero para amanhã às 8 horas e ela passa a ser um lembrete. Se eu clicar agora no separador do lembrete, ela vai aparecer então como um lembrete. E o meu computador, se estiver ligado, vai me alertar para esse lembrete, ou seja, quero uma nota, mas que pelo fato de eu ter introduzido um tempo específico para a tarefa, passou a ser um lembrete. E se eu tiver a aplicação no smartphone, eu também serei lembrado. Mas vou voltar aqui às notas. Eu ainda tenho aqui a possibilidade de adicionar um colaborador. É alguém que vai trabalhar nessa nota comigo. Então, vai poder introduzir a informação, vai poder ler o conteúdo que eu estou a colocar dentro da nota. Isso pode ajudar muito, por exemplo, na tarefa de um professor, quando nós temos várias notas de trabalho, trabalhos específicos e direcionados para cada aluno, no qual eu posso, imaginem, criar uma lista de tarefas para o aluno. Venho aqui, partilho com o meu aluno e vou verificando, nesse ambiente, o cumprimento das tarefas pelo aluno. Posso atribuir uma nota dessa para cada aluno. Depois, eu tenho ainda a opção de cor. Eu posso atribuir uma cor à nota. Posso também adicionar uma imagem. E ele vai buscar essa imagem no computador. Eu posso arquivar essa nota, depois dela ter cumprido a sua função. Eu vou fazer isso agora. E vejam que ela já vai se encontrar no separador arquivar. Mas imaginemos que essa nota foi arquivada erroneamente. Então, eu posso vir aqui e clicar em retirar do arquivo. E, novamente, ela volta para a minha página principal das notas. Então, temos aqui o básico na criação de notas. Lembrando que essas notas vão estar sempre sincronizadas na nuvem, no nosso Google Drive. E, sempre que for preciso, ele irá atualizar automaticamente, mas eu também posso clicar aqui nesse botão para que essa atualização aconteça. Eu tenho a forma de vista em lista. E aí, basta eu rolar a minha página que eu vou ver as minhas notas. Mas eu prefiro sempre dessa forma. E eu tenho a possibilidade de arrastar as notas e organizá-las conforme o meu interesse. Então, no tutorial de hoje, você conheceu o Google Keep, essa ferramenta de produtividade que pode ser utilizada para ajudar alunos e professores e público do modo geral. É uma aplicação que guarda todas as nossas notas na nuvem. Nós podemos anotar tudo aqui e teremos acesso a essa informação em qualquer lugar do mundo. Você aprendeu como criar os três tipos principais de notas e algumas configurações básicas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima!